Aqui bem dentro do meu peito, bate forte uma vontade De ver essa minha terra, sorrir feliz de verdade Em cada gesto, em cada olhar, em cada casa, em cada plantação O sentimento desse nosso povo é ver a prosperidade de Buquerão Junto com Edilson do Tomate a gente vai Vai com quarenta e cinco e com fé no coração Quarenta e cinco Edilson do Tomate Quarenta e cinco Edilson e Buquerão É trabalho sério, é dedicação, é respeito e dignidade Prefeito Edilson do Tomate Quarenta e cinco é o melhor para Buquerão Quarenta e cinco Edilson e Buquerão É trabalho sério, é dedicação, é respeito e dignidade Prefeito Edilson do Tomate Quarenta e cinco é o melhor para Buquerão Quarenta e cinco é o melhor para Buquerão Quarenta e cinco é da verdade Edilson do Tomate É o melhor para Buquerão Edilson do Tomate Quarenta e cinco